Olá, hoje vocês podem observar, é uma monocultura de eucalipto, olha só e compraram essa propriedade, a gente veio aqui para uma visita técnica e eu vou mostrar para vocês todo o processo aqui da plantação de eucalipto isso daqui vai ser tudo retirado, vou contar alguns mistos, vocês falam ah, o eucalipto estraga o solo e tudo mais, vou explicar que isso é um fato, é um mito por mais que você fale isso, tem diversos artigos que comprovam, então vou explicar para vocês essa questão, por que surgiu esse mito, e aqui tudo vai ser feito um sistema agroflorestal com silvipastoril, o que é um silvipastoril? é um sistema onde terá gado mais um plantio, entendeu? um plantio pode ser madeireiro, pode ser frutífero, enfim, nada mais é do que árvores dentro do elemento correto, para o pasto, para o gado pastar sempre a sombra de forma que essa sombra não impacte a produção de capim do pasto, entendeu? produção de braquiária, leguminosas, por aí vai, gramíneas utilizadas para pastejo aqui nessa região do país, eu vou mostrar para vocês que está bem difícil que está todo abandonado, um pouquinho difícil de andar eu vou mostrar para vocês como que funciona, a mata já está aqui há mais de 10 anos isso daqui, quando comprou já tinha alguns eucaliptos, depois cresceu de forma desordenada não foi feito desbaixo, então você pode ver que não tem nenhum delineamento onde eu olho aqui, vocês não conseguem pegar uma linha vou explicar para vocês, tudo isso daqui já vai ser cortado vai para a carvoaria, e isso daqui vai ser trazido mudas para cá algumas árvores de eucalipto vão ficar, para fornecer sombra para as demais que vão vir fazer todo o extrato aéreo certinho, eu vou explicar cada detalhe para vocês então se você tem algum sistema deste eucalipto plantado assim muito antigo sem manejo, sem nada, para vocês terem uma noção e para quem vai começar um sistema agroflorestal ou um sistema silvio-pastoril sistema silvio-pastoril nada mais é que um sistema agroflorestal é que as pessoas não conhecem, então estou associando as duas palavras então vou explicar para vocês agora em detalhes aqui vocês podem observar no meio do eucalipto há diversos arbustos, diversas árvores de pequeno porte vocês podem observar que mesmo com todo o eucalipto plantado você vê a vegetação aqui embaixo e é uma vegetação que você pode observar deixa eu tentar chegar no solo foi uma árvore que caiu vamos observar esse solo aqui então aqui nós temos a serrapilheira nada mais é, as folhas vão caindo o mato vai morrendo vai decompondo e vai melhorando a qualidade microbiológica do solo então aqui vamos tentar chegar ao solo para vocês verem está vendo a camada de matéria morta? olha só isso aqui a gente vai puxando que algum animal andou as marcas aqui então aqui o que acontece ele solta o gado aqui ele vem e pasteja compacta o solo e não foi feito o manejo do solo mas esse solo ele está melhor do que um solo desmatado você entendeu? ele está mais vivo do que um solo desmatado óbvio que se fizer o manejo correto a capina correta você consegue comprar mais matéria orgânica o eucalipto poucas pessoas sabem mas ele é uma ótima planta para geração de biomassa olha só para vocês verem vou pegar uma câmera daqui uma folha duas, três, quatro, cinco então 30 centímetros de raio você vê a quantidade de folha que ele derruba no decorrer do ano fora gravetos, galhos e tudo mais então por mais que as pessoas falarem o eucalipto é ruim ele seca o solo, isso e aquilo eu vou explicar o porquê que as pessoas falam dessa maneira vamos lá aqui a outra árvore caída vocês estão vendo que tem várias árvores caídas e onde as árvores caem formam-se lareiras estão vendo? aqui está mais escuro aqui caiu a árvore olha a lareira para você ver aqui é onde permite o crescimento de outras espécies vocês podem ver aqui olha só a marvorezinha já está vendo? crescendo nessa clareira para vocês verem que interessante bem na onde bate o solo então aqui já tem uma mais para frente ali tem outra está vendo? para cá bambu olha só tudo na clareira então assim que uma árvore tomba que ela cai igual aquela ali está vendo? igual essa e por aí vai olha só aqui foram duas caíram uma deve ter caído e puxado a outra com certeza até rachou ela deve ter caído acertado uma árvore mais fraca e derrubou o eucalipto como outras árvores de crescimento rápido toda árvore sem exceção de crescimento rápido ela absorve mais água do solo do que uma árvore de crescimento lento então por isso as pessoas falam o eucalipto seco o solo não é que ele tem uma necessidade hídrica um pouco maior do que uma árvore comum então se uma árvore vai precisar de 20 litros dia o eucalipto ele precisa de 30, 60, 40 entendeu? vai depender da espécie do local que você está plantando tipo de solo no caso do bulbo o bulbo úmido seu no solo arenoso ele é diferente de um bulbo úmido de um solo argiloso bem difícil andar aqui o mato está muito alto mas eu vou mostrar para vocês alguns detalhes olhem só isso vocês conseguem observar que em toda a plantação olha toda sem exceção a vegetação está por baixo se o eucalipto ele fosse uma plantação ruim ele não forneceria isso esse emprego propício para a plantação está vendo? plantação não para o capim subir olha só o que acontece aqui o eucalipto ele fornece sombra está vendo? então fica o microclime muito fresco debaixo de uma floresta de eucalipto isso aqui é um monocultura o espaçamento não está correto enfim na época quando foi plantado você pode observar que você consegue ver um delineamento então aqui está vendo? só que não foi feito o desbaixo então aqui veio uma árvore aqui outra fileira aqui seguindo outra outra aqui você já consegue ver plenamente isso está vendo? olha aqui mesma coisa fileira aqui aqui você pega de lado olha lá olha lá está vendo? três fileiras então você já achou o delineamento só que como não foi feito o desbaixo ele acaba sombriando mais do que o necessário você entendeu? e tem uma produção menor mesmo o eucalipto utilizando muita água em relação a outras plantas não só o eucalipto entendam isso? ele não é o vilão plantas de crescimento rápido como o eucalipto eles absorvem eles consomem mais água que outras árvores que outras espécies arbóreas então isso é o fator não é o eucalipto é o tipo de árvore árvore de crescimento rápido seja o eucalipto ou qualquer outra ela vai consumir mais água entendeu? esse é o fato não é o eucalipto em si ali estamos chegando aqui mostrando pra eles deixa eu ver se eu consigo chegar mais próximo sem cair aqui pra vocês mas ali passa um rio já assoreado tá vendo? eu vou rodar o drone depois aqui vamos pôr as imagens aéreas pra vocês mas ali passa um rio tá vendo? toda assoreado olha isso rio toda assoreado aqui uma embaúba é uma espécie pioneira né? então você pode perceber ela vai levantar tem uma embaúba aqui duas embaúba ali ó três quatro aqui é uma embaúba mas já caiu então o que acontece? a embaúba ela é uma espécie pioneira assim como o eucalipto ela demanda uma quantidade de água alta não tanto quanto o eucalipto mas são espécies de pioneira elas proporcionam para o sistema crescer aqui nós temos palmeiras também nascendo tá vendo? então aqui vai ser refeita toda a mata ciliar com nativas dá o espaçamento correto que no caso aqui são 30 metros pra cá você entendeu? da margem do corpo d'água que isso daqui é um corpo d'água menor que 10 metros menor que 5 metros então daí de acordo com o código florestal atual tem as medidas que você dá pra recomprar a mata ciliar pra lá já tá mais preservado ó tá vendo? tem algumas plantações de eucalipto ali também mas são espaças na propriedade ó conseguem observar? então vamos refazer essa mata ciliar com nativos da região tudo certinho tudo correto aqui é pra vocês terem uma visão olha só então o eucalipto a embaúba essa é uma embaúba prateada ó vocês vão ver olhar debaixo da folha dela deixa eu ver com o zoom ali tá vendo a cor prata ó então essa é uma embaúba prateada tem várias espécies de embaúbas todas elas são pioneiras todas elas crescem primeiro principalmente a beira de rios córregos lagos e elas fornecem a sombra pra que outras espécies nasçam ao redor dela então se vocês observarem ó tem uma espécie ali não me lembro o nome dela ó nascendo a sombra da embaúba dessas duas maiores aqui ó tá vendo? e após isso ela morre ó então essa é uma árvore já de embaúba já morta ó o que a embaúba faz? ela cresce desenvolve depois ela vem soltando as sementes dela deixa eu ver se eu acho as bananinhas aqui nascem as bananinhas as pessoas chamam de bananinha de macaco e frutifica tudo ao redor as árvores se alimentam disso e dispersam essas sementes nenhuma tá ó se você observar essa também não nenhuma tá com as bananinhas deixa eu mostrar pra vocês mas se eu achar eu vou mostrar ó aqui também não não tô vendo aqui mas o que acontece? ela vai crescer dispersar as sementes morre então no sistema agroflorestal a gente tem que compreender que tudo tem seu ciclo tudo tem aqui a sua participação então embaúba ela se alimenta do solo cresce fica vigorosa fornece sombra para as outras aves tem um ciclo de vida curto ela morre todo o solo se aproveita de todos os nutrientes dela entendeu? ela também derruba bastante folha e vai abrir uma clareira essa clareira que ela vai abrir ela vai permitir que nasça outras árvores você entendeu? e nesse meio tempo tá vendo as árvores ao redor dela de crescimento mais lento tudo abaixo dela olha só pra vocês verem aqui ó então esse é um papel do sistema agroflorestal ele é um sistema de sucessões você vai observando eles então aqui esses eucalipos serão vendidos pra uma carvoaria já fecharam vamos fazer a retirada essa semana que se inicia agora tá vendo? e daí o solo vocês já estão vendo que o solo já está em bom estado olha isso precisa melhorar precisa melhorar muito óbvio mas já está um solo coberto o que vai ser feito aqui? como as máquinas vão passar ele vai acabar compactando o solo né? maquinário trator caminhão pra tirar essas madeiras daqui então após isso será feita uma gradeação disso daqui após a arata da terra essa terra vai estar mais fácil pra cultivar e vai incorporar toda essa matéria orgânica no solo fez a aplicação de calcário pra corrigir estão vendo? feita a correção as árvores de eucalipto que ficaram vão fornecer sombra pras demais árvores que serão plantadas no sistema silvopastoril aqui com o tempo elas vão caindo e assim por diante o ciclo volta a se iniciar então às vezes um outro exemplo é o bambu é uma espécie vegetal de crescimento super rápido e também é uma espécie que agrega muito para o solo olhem só pra vocês verem olha a quantidade de serrapilheira que o bambu fornece também será retirado aqui as pessoas tem uma dúvida ah eucalipto atrai formiga bambu atrai formiga pessoal todas as espécies de crescimento rápido se não for cuidar do solo vai atrair formiga a formiga como que funciona aqui eu estou falando pra vocês que eu vi um formigueirinho ali tá vendo? vou explicar pra vocês como que é a lógica quem pratica queimada lida com formiga o tempo todo entendeu? se você praticou queimadas vai ter formiga pro resto da tua vida então o primeiro ponto não pratique queimada uma planta bem nutrida a formiga não se alimenta dela pensa-se que a formiga ela a gente se brinca né que ela é como se fosse a médica da floresta as formigas elas só consomem vejam que interessante isso só consomem elas não consomem elas não se alimentam das folhas elas levam as folhas para as folhas irem e elas se alimentam dos fungos ali produzidos elas só retiram plantas deficientes então só plantas que estão com deficiência nutricional porque é mais fácil para os fungos gerirem isso os fungos que elas criam as formigas nos formigas delas tem criações de fungos onde elas se alimentam as vezes as pessoas falam a formiga está levando folha para comer não é bem assim tá? mas é um assunto bem técnico mais para frente eu esclareço isso para vocês de uma forma mais prática mas enfim o solo precisa estar seco para ela ter facilidade de fazer os túneis você pode ver que raramente você vai ver formigueiros grandes em solos úmidos em solos bons com matéria orgânica não tem entendeu? então a formiga vai fazer poro onde o solo está seco está descoberto e o solo está árido então se você tem aqui você viu o tamanho da plantação aqui são 7 hectares de eucalipto se vocês observarem dentro desses 7 hectares eu andei aqui tudo já e não vi formigueiro por quê? o eucalipto ele manteve o solo numa temperatura ideal mesmo ele absorvendo água como ele tem uma serra da pelieira muito alta ele tem ali uma quantidade menor de exposição de um solo onde não tem eucalipto mas está todo descoberto vai encher de formiga então quer melhorar quer acabar com as formigas de forma definitiva aumenta a umidade e o cuidado do solo e isso vai ser natural para você eliminar as formigas fazendo isso mantenha o solo bem nutrido um solo bem nutrido as plantas estarão bem nutridas e isso vai impedir que a formiga faça a retirada porque plantas bem nutridas ela produz diversos ingredientes diversos aminoácidos que dificultam a digestão pelo fungo então a formiga sempre leva para o fungo o melhor alimento para ele o melhor alimento para ele é uma planta doente é uma planta sem estar adubada uma planta ou com um adubo químico de forma incorreta adubo orgânico de forma incorreta a questão é a planta doente ela é comida grava sempre isso a formiga se ela está ali alimentando-se da sua planta você pode ter certeza que o seu solo está seco seu solo está árido está compactado e seu solo também está fornecendo poucos nutrientes para a planta ficar doente entendeu? por isso a formiga está ali solos ricos solos ótimos não há formigas cortadeiras você entendeu? você não vê isso ela só está em solos pobres então ela é um bombeiro da natureza entendeu? não é um médico ela vai sempre fazendo o corte, a cirurgia ali nas plantas ruins nas folhas ruins você vai ter uma planta que ela está saudável você vê que algumas folhas dela está perdendo a formiga está levando a formiga só está tirando as folhas doentes você pode observar as folhas saudáveis ela não pega por quê? ela é mais difícil do fungo digerir então sempre ela vai trabalhar com material de baixa qualidade então se você tem uma formiga você viu um formigueiro e falou opa vai se aplicar o veneno na formiga deixa eu ver aqui se ela está aqui é porque essa planta está doente ela é o nosso indicativo ela é o nosso bioindicador a gente tem que começar a ver as coisas de uma forma mais diferente do que todo mundo vê a formiga está ali eu vou aplicar veneno nela vou pegar a bomba vou pulverizar vou atomizar dentro do formigueiro e vai matar todo mundo depois eu vou de olho em olho no formigueiro vocês não resolveram o problema vocês estão adquirindo produtos adquirindo insumos gastando dinheiro a longo prazo sendo que se você melhorar o solo e a nutrição das plantas isso acaba entendeu? por isso a gente sempre fala o solo tem que estar sempre coberto igual está aqui sempre com vegetação entendeu? aqui está bem sombreado então como não foi plantado nada nativamente poucas plantas vieram para cá vocês podem ver mais na serra pilheira entendeu? mas atrás lá onde estão as calareiras que não estão abaixo do bambuzal que eu estou olhem só estou aqui no bambuzal para lá tudo verdinho está vendo? então assim esse bambuzal se ele fosse manejado seria excelente deixa eu ver se eu acho mais algumas coisas aqui interessantes para mostrar para vocês ó aqui se a gente procurar porque essa região está muito baixa de formigas mas ó folhas assim está vendo? folhas doentes seriam onde as formigas estariam atacando aqui tem umas palmeirinhas nascendo sempre a sombra olha só estão vendo? olha isso nascem a sombra então às vezes você vê o palmito em geral que a gente usa o palmito açaí o jussara enfim as palmeiras comestíveis de fruto ou palmeiras que a gente utiliza o palmito elas sempre crescem na borda das matas no interior das matas e não a pleno sol como as pessoas veem em plantação é similar a bananeira então quando você faz isso você aumenta muito a produtividade dela entendeu? olhem só para vocês verem tá vendo? e aí é similar por exemplo quando as pessoas plantam coco o coco é uma planta que ela precisa de pleno sol você já viu alguma vez na tua vida pé de coqueiro dentro da mata? não tem, né? ele já é uma planta de borda de mata de praia então assim ele precisa de pleno sol 100% e é uma planta de crescimento rápido e o coqueiro também é uma planta de tonalidade hídrica muito alta então se você mantém ele ele cresceu ali ele vai sombrear ao redor fornecendo as outras acesso para as outras plantas e ao mesmo tempo ele lá em cima ele vai fazer a adubação dele você mantendo o solo ao redor dele úmido sempre dentro do ideal, né? não exagerando para não ter fungos na plantação vocês conseguem ter um retorno muito alto vocês conseguem dobrar a produção de coco porque as pessoas criam só em monocultivo ah não, mas o coco gosta de sol daí o cara vai lá coloca o monocultivo só que esquece do seguinte ele gosta de sol só que se você está com o solo desvastado todo desmatado desprotegido o que vai acontecer? ele não vai conseguir absorver água ele vai ter uma evapotranspiração muito alta do solo por isso o solo ao redor de todas as árvores tem que ser vegetado sempre coberto de preferência com fixador de nitrogênio adubação verde e tudo mais entendeu? então isso daqui é para vocês terem uma noção se você já tem uma área dessa essa é uma das saídas vamos fazer a poda correta deixando algumas árvores para melhorar o microclima aqui para facilitar o crescimento de outras entendeu? então não vamos podar tudo às vezes a pessoa compra uma fazenda igual essa daqui e tem várias e tem as plantações de eucalipto a pessoa chega lá desmata tudo eucalipto arranca todos desmata todos para depois plantar a árvore pessoal não funciona assim deixa uns para fazer o sombreamento daí tem o espaçamento correto de acordo com o espaçamento que você vai definir o corte e óbvio né às vezes vai sair um pouco por exemplo uma árvore desse porte aqui você tem uma árvore menor a gente vai observar a incidência de sombra a incidência de luz e calcular dentro do seu projeto do sistema agroflorestal para um sistema silvopastoril isso é muito importante entendeu? principalmente aqui que vai ser feito plantio de pastagem e tudo mais para fazer o sistema de piquete para fazer o rodízio de piquete então tem vários detalhes no vídeo é um pouco mais complexo mas não é impeditivo para fazer da forma correta você entendeu? então espero que tenha ficado claro para vocês se você tem uma área de monocultura de eucalipto na propriedade já pensou o que fazer com ela aqui o que a gente conseguiu achar foi carvoaria porque é a demanda da região mas existe outros locais que não são demanda de carvoaria você entendeu? você vai usar para celulose e por aí vai quem tiver dúvida aí está com o mesmo problema às vezes você não vai estar com eucalipto vai estar com outras árvores permitidas para corte com a supressão de corte tudo autorizado não sabe como fazer você vai fazer dentro do sistema agroflorestal que é o viável hoje em dia entendeu? faça o manejo dessa forma que eu estou explicando para vocês não desbaste não corte tudo faça o planejamento do espaçamento correto você entendeu? para a cultura que você vai plantar para o sistema agroflorestal e começa você já vai começar com árvores grandes produzindo biomassa e produzindo sombra é uma vantagem extrema não corte tudo é errado ok? Deus abençoe vocês os negócios de vocês a família de vocês e a criação de vocês um grande abraço e até a próxima aula tchau tchau